Bom, pessoal, então hoje nós vamos começar aí nossa última aula do semestre, tá bom? Nós vamos falar um pouquinho sobre mudanças nas frequências gênicas, né? Então, como que as frequências, a gente até agora viu a parte de populações, de como que as frequências se estabilizam com o equilíbrio de Hardweinberg, né? Então, desde que aquelas premissas estejam sendo cumpridas, nós vamos sempre ter aqueles, as determinadas frequências genotípicas com base nas frequências gênicas que nós calculamos, tá certo? E hoje, o que nós vamos fazer aqui, então, é um pouquinho diferente, nós vamos trabalhar com como que vai acontecer, como que as forças evolutivas vão atuar, tá certo? Em cima das nossas populações e como que isso vai refletir nas mudanças de frequências gênicas ao longo das gerações, tá bom? Então, eu vou, tava aqui combinando com o pessoal, antes da gente começar a aula, tá? Todo mundo aqui assiste Dark? Responde pra mim aqui no chat. Dark, sério, Netflix, super legal. Sim, não? Não? Não, Ana? Então, eu vou contar pra vocês, eu vou... Essa é a pergunta 1 da atividade 6 de vocês, eu vou dar um spoiler, tá bom? Quem não assistiu, assista Dark, aí vai. Então, a pergunta 1 da atividade 6 é essa daí, ó. Na famosa série Dark, de Netflix, os personagens viajam no tempo e acabam por deixar descendentes nos mais variados pontos da história da série. Com base em seus conhecimentos e na série, desenhe o heredograma de Dark. Tá bom? Muito bem, vocês podem fazer isso aí pra mim. Não vale copiar aquele que tá pronto na série. Tem que pegar todo mundo. Mudou aqui, entra... Ah, impossível, nada, para. Tem que inventar um jeito de fazer, assim, a mudança temporal. O cara que vai ter filho lá atrás, puxa pra cá, fala lá, tá bom? Ó, pessoal, brincadeira essa parte. Assistam Dark, Dark é uma série muito boa. Eu maratonei ela no fim de semana, eu tava precisando se parecer. Aí eu... Eram oito episódios, a gente assistiu seis no sábado, dois ontem no domingo, ó. Matou a terceira temporada, é uma série que vale a pena. Bom, vamos trabalhar de coisa séria agora. Bom, vamos lá. Pessoal, antes da gente partir mesmo pras frequências gênicas, Eu tenho três exercícios que, de verdade, eu preciso que vocês... Eu queria que vocês fizessem agora, pra gente poder dar andamento na segunda parte, porque tudo vai partir de vocês saberem fazer o hardbinder, certo? Então, olha, a primeira pergunta é essa. Com que frequência... Qual a frequência de genótipos Azinho ou Azinho em uma população que tem frequência gênica de Azão de 0,7? Uma segunda, que é assim, Bzão é dominante sobre Bzinho. Em uma população com mil indivíduos em equilíbrio e com frequência de que Bzão é igual a 0,2, quantos indivíduos são esperados apresentando tal característica? Eu queria que vocês tentassem fazer isso, porque assim, não dá pra gente ficar voltando naqueles cálculos, tá certo? Estou assumindo aqui tudo o que a gente tinha feito lá. Só dois alelos em cada locus, tá certo? E a frequência... Um único gene responsável aí pela nossa população, pela nossa característica. Faz esse aí que eu vou pegar um copo d'água pra mim. Tchau. 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 Pronto? 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 Ó, continha simples aqui, hein? Então vamos lá. Primeiro exercício, qual a frequência de genótipos Azinho-Azinho em uma população que tem frequência gênica de Azão igual a 0,7? Então, se Azão é 0,7, Azinho, 0,3. A frequência de Azinho-Azinho, 0,3 ao quadrado, logo 0,09. 9% é a frequência de genótipos de Azinho-Azinho na minha população. Tudo bem? Todo mundo chegou nesse número? A minha segunda coisa é mais simples ainda, ó. Eu tenho que Bzão é dominante sobre Bzinho. Em uma população com mil indivíduos em equilíbrio e com frequência de Bzão igual a 0,2, quantos indivíduos são esperados apresentando tal característica? Tal característica são os indivíduos que são, que apresentam a característica do Bzão, tá certo? Então como é que eu tenho aqui? Veja, Bzão é 0,2. Eu quero saber, então, quantos indivíduos têm a característica. Então eu vou querer todo mundo que é Bzão-Bzão e todo mundo que é Bzão-Bzinho. Bzão-Bzão é P ao quadrado, tá certo? 0,2 ao quadrado é 0,04. E o indivíduo heterozigoto é 2pq. 2pq é 1 é 0,8. 2 vezes 0,8 é 0,16. Vezes 0,2, 0,32. Tá certo? Então 0,32 mais 0,04 que vai dar 0,36. Beleza? Vezes 1.000, logo, 360 indivíduos são esperados portando tal característica. Tudo bem? Agora, quantos indivíduos a gente precisa aqui? Quantos indivíduos a gente tem nessa continha do último problema aí? Me ajudem. Essa tá mais fácil, hein? Porque eu tenho o Bzinho, tá certo? Se eu tenho o Bzinho, eu sei que é 0,2. 0,2 é a frequência gênica. Se eu quiser a genotípica, 0,2 vezes 0,2 que dá 4%. Logo, 96% dos indivíduos são ou azão-azinho ou azão-azão. Certo? Então é só você multiplicar 500.000 por 0,96. Quem faz essa conta aí pra mim, rapidinho? De cabeça. Isso, mas 20 mil indivíduos, Bzinho, Bzinho, tá certo? Eu quero o indivíduo que tenha característica. Que tenha característica e quem tenha o Bzão. Então, são 480 mil indivíduos apresentam a característica. Perfeito? Tudo bem? Deu pra seguir o raciocínio aqui? Então, vamos largar a braça. Porque até agora, a gente está conversando aqui sobre características que, teoricamente, elas ficam constantes ao longo da nossa história evolutiva. Só que a gente sabe que não é assim que funciona, certo? Por exemplo, se a gente pegar aquela nossa premissa do Hardweinberg, tá certo? Ele está falando lá que a gente tem que ter uma população, primeiro, infinitamente grande, que não sofra migração, que não sofra mutação, que não sofra seleção, que todos os acasalamentos aconteçam ao acaso, que tem o mesmo número de machos e fêmeas na população, que todo mundo se reproduz sem nenhuma preferência e que todos os casais deixam o mesmo número de descendentes. Isso não acontece, tá certo? Isso é uma coisa extremamente teórica, né? Não sei, tem até uma historinha, vocês já assistiram o Big Bang Theory, tem até uma piadinha que o pessoal solta lá, que os físicos calcularam direitinho, mas só funcionava... um problema que eles tinham lá de quantos ovos as galinhas iam colocar, mas só funcionava com galinhas esféricas se as galinhas estivessem no vato. É mais ou menos essa nossa população aqui, tá certo? Ou seja, não existe, né? E se a gente for olhar, então, ao longo do tempo, a estrutura genética da nossa população, ela vai mudando. A composição e a frequência dos genes, ela vai mudando de acordo com uma série de fatores que podem influenciar. Então, aqui, veja, a gente vai trabalhar hoje cinco desses fatores. Cinco. A gente vai trabalhar um pouquinho com mutação, migração, seleção natural, deriva genética e endogamia. O Fernando Carvalho deve ter trabalhado com vocês seleção, deriva, migração, seleção neutra, tá certo? Então, aí, evolução neutra, evolução molecular, eu vou assumir que vocês estão com esses conceitos em dia, tá bom? Então, vamos lá. Primeiro, se a gente for trabalhar aqui, a gente vai trabalhar com mutação, mas no sentido de mudanças no DNA, tá certo? Mudanças como a gente trabalhou lá na nossa aula de mutação. Então, pensando aqui, o que vai acontecer é que toda vez que eu tiver a mutação, é através desse processo que eu vou criar novos alelos. ou seja, são mudanças nas minhas bases nitrogenadas que vão causar mudança, que vão não, que podem causar mudanças na minha sequência de aminoácidos, criando assim novos alelos, tá certo? Então, veja, a gente tem também as alterações estruturais, né? Que a gente já conversou, mas aqui a gente vai trabalhar com essa mutação mesmo pontual, né? Veja, então essas mudanças, elas podem criar novos anelos. E no fim das contas, ela é a fonte final de toda a variação genética, no sentido de que é só esse tipo de processo, é a substituição de nucleotídeos que acaba por gerar novos alelos. A recombinação por crossing over, ela gera novas combinações de alelos já existentes, tá certo? Mas mutação em si, a criação de um novo alelo é só por mutação, tá certo? E com isso, a gente vai trabalhar, a gente já viu esses slides, tá certo? Esses próximos três, é exatamente com a mutação pontual, ou seja, troquei um nucleotídeo por outro, tá? Sendo que isso pode me causar, então, mutações silenciosas, que são aquelas que não mudam o aminoácido, tá certo? Ou mutações não sinônimas, aquelas que mudam o aminoácido. Então, aqui a gente tá falando de troca de mudança na proteína, mudança na polaridade dos aminoácidos e tudo mais, o que vai me gerar aí uma pressão em cima dessa nova variedade do alelo, tá bom? Pensando nisso, então, se a gente considerar dois alelos aqui, um azão e um azinho, Você concorda comigo que, dependendo de onde é que vai acontecer essa mutação, eu tenho uma taxa de mutação em que o alelo azão se converte no alelo azinho, tá certo? Que seja a troca de um aminoácido na posição 18 do minha proteína, ela tem uma frequência com que isso acontece, tá certo? Então, nós vamos chamar essa frequência de U. Mas, do mesmo jeito em que eu tenho na minha população alelos azão se transformando em alelos azinho por mutação, eu também tenho o processo reverso, tá certo? Eu também tenho azinho virando azão por processo de mutação, tá certo? Tudo bem até agora? O que nós vamos ter, então? Que, numa população que está sofrendo o processo de mutação, ou seja, saindo daquela premissa básica do hard-find-break, o que a gente vai encontrar é que a minha frequência do alelo azão, ela tem que ser igual à frequência do meu alelo azão, menos a porcentagem desses alelos azão que se transformam em azinho, Então, a frequência, cadê meu mouse aqui? Essa frequência vezes essa taxa de mutação, mais a frequência do meu quesinho que está virando azão, tá certo? Deu para compreender? Porque se eu tenho essa mutação nesse sentido acontecendo numa taxa, essa numa outra taxa, e as frequências são muito diferentes, o que vai acontecer se, por exemplo, se eu tiver 0,9 de azão, 0,1 de azinho, com uma taxa de mutação constante aqui, você concorda comigo que só por processo de mutação, eu tenho muito mais azão virando azinho do que azinho virando azão, tá certo? Então, o que vai acontecer é que você precisa levar em consideração essas taxas de mutação para você ter o resultado final, tá bom? E aí, para você fazer o quesinho depois, você simplesmente faz 1 menos p e está tudo certo. Normalmente, quando a gente está assumindo ali na nossa... na nossa equilíbrio de hard-weinberg, a gente assume que isso aqui está em equilíbrio, tá certo? Para que não mude lá. Ainda assim, a mutação é um evento relativamente raro, tá bom? Ele não tem aí um efeito muito grande nas suas taxas de aparecimento de novos alelos, mas, de qualquer maneira, ele precisa ser levado em consideração. Então, se nós tivermos, por exemplo, sem nenhum tipo de seleção, nem nada, um desequilíbrio acontecendo a uma taxa X, pode ser que nós tenhamos algum mutágeno no ambiente, alguma coisa assim, que está mexendo com as minhas taxas de mutação, e isso pode levar a um certo desequilíbrio das minhas frequências gênicas aí, tá bom? Então, dá para a gente fazer o cálculo aqui com a parte de mutação levando em consideração, tá? Essa é uma que relativamente vai... é a que menos vai influir na nossa população final, tá? nas nossas frequências da população final. Um segundo fator evolutivo que pode atuar aqui na nossa mudança de estrutura genética da população é a migração. Migração, então, eu quero que vocês entendam como sendo o movimento de indivíduos entre populações. Então, né, lembra lá, a nossa população, ela era infinitamente grande, e ela nunca está nem recebendo, nem doando indivíduos para outras populações, né? Então, isso é uma coisa que não vai ter um impacto, por exemplo, da chegada de novos alelos, ou da chegada de uma população que tenha preferencialmente um alelo, né? Isso, então, vai mexer com a nossa estrutura. Há esse movimento de indivíduos que estão se movendo entre populações e, nisso, trazendo novos alelos, ou mesmo que sejam os alelos que já existam, mas em frequências diferentes do que já acontece aqui, a gente dá esse nome desses indivíduos chegando de fluxo gênico, tá bom? Então, você está simplesmente transportando novos alelos para a população, e eu estou assumindo que, a partir do momento em que você chegar nessa nova população, você vai se misturar como sendo um indivíduo completamente natural ali dentro. Então, provavelmente, esses indivíduos vão encontrar parceiros sexuais, vão acasalar, vão deixar descendentes para a próxima geração, tá certo? Então, agora, como que é que a chegada de novos indivíduos vai mexer na minha frequência gênica, tá? Então, o que a gente tem aqui é o seguinte, ó. Quando a gente quer fazer esse cálculo, a gente vai fazer a seguinte conta, ó. Que a frequência do novo alelo na população, então vamos supor aqui, ó. Eu tenho P mais Q igual a 1, tá certo? E vai chegar uma população de imigrantes nessa minha população original, e eles não têm as mesmas... Eles também têm o P e o Q, somente esses dois alelos, tá certo? Mas as frequências gênicas deles são diferentes na outra população, na população de origem desses imigrantes, tá? Então, como é que nós vamos fazer essa conta, ó? Minha conta é a seguinte. A nova frequência do gene após a migração é igual à minha. Proporção de imigrantes vezes a frequência gênica deste alelo nos migrantes. Então, imagina assim, ó. Eu tenho aqui que o meu azinho é 0,2, tá bom? Mas eu estou recebendo uma proporção de indivíduos que tenham essa frequência gênica de 0,7, tá bom? Então, o que eu vou fazer? Veja, na minha população nova, então assim, se eu pegar lá, eu tenho 100 indivíduos e a minha frequência é 0,2. Mas eu estou recebendo mais 20 indivíduos e a frequência do meu azinho nesses 20 indivíduos é de 0,7, tá certo? Então, o que eu vou pegar aqui? A proporção de imigrantes, 20 sobre 120, tá certo? Vezes 0,7. Mais 1 menos esse M, que é aquela proporção de imigrantes, vezes a minha frequência original da população, tá bom? Faz essa conta e você vai conseguir calcular a nova frequência de indivíduos que estão chegando, desculpa, a nova frequência do azinho na minha população após a chegada dos imigrantes. Então, vamos fazer um exemplo? Como é que isso vai funcionar? Pega aqui. Dois alelos, A1 e A2, tá certo? Vou chamar A1 de P1, A2 de P2. Isso na minha população 1. E as frequências são 0,6 e 0,4. Na minha população 2, eu vou ter também esses alelos A1 e A2, só que em frequências diferentes, tá vendo? 0,3 e 0,7. E na minha população 2, eu vou chamar A1 de P2 e A2 de Q2. Como que isso vai funcionar? Depois da minha migração, se eu tiver X indivíduos migrando aqui, não vou jogar uma proporção, como é que eu vou fazer essa conta? Vamos suportar como 20%, tá certo? Da população 2, migrando para uma nova população que vai se formar, tá certo? Então, o que eu vou fazer? Os nativos têm 0,8 e os migrantes têm 0,2. A frequência dos meus alelos nos migrantes é 0,3 e 0,7, exatamente como está aqui na minha população original, tá certo? E aí, para calcular, eu vou ter 20% vezes 0,8. Onde ele tirou esse 0,8? Ah, desculpa, tá certo, gente. Tá aqui, ele só está pegando as proporções 0,2 e 0,8, vezes aqui as minhas frequências 0,7 e 0,4. Fez a conta, dá que agora a minha frequência do Q, que nesta população era 0,4, é 0,46. 1 menos Q, 0,54. E agora a gente tem aí a nova proporção de A1 e A2, tá certo? Quero calcular como isso vai ficar na minha próxima geração. Então, após uma geração de equilíbrio de hardweinberg, aplico lá o meu P², 2PQ, Q². Tudo bem? Tá claro esse pedaço aqui? Me perdi no número ali, mas no fim... Deu certo. Tá bom? Podemos seguir? Então tá, vamos lá. Ó. Dentre esses fatores que a gente tem, um outro fator que pode influenciar as mudanças aqui da minha frequência gênica é a chamada deriva genética. Vocês chegaram a ter deriva genética ou deriva gênica com o carboidro? Sim ou não? Me ajudem aqui no chat. Isso é importante. Sim? Ótimo. Então, como é que isso... Como que... Deixa eu tirar a camisa que eu tô com calor. Peraí. Como que a deriva genética vai atuar na nossa população? Pra começar, deriva genética, ela é o fato de você ter mudanças genéticas na composição da sua população devido ao acaso. Tá certo? E ao acaso aqui, o que eu quero dizer é que não é direcional, né? Não é assim, ah, esse genótipo, ele tem alguma vantagem, então ele deixa mais descendentes pra lá e pra cá. Não é isso. É porque todo mundo teve o mesmo número de filhotes ali, mas, sei lá, teve uma enchente numa parte do ambiente onde essa população morava e essa parte morreu, tá certo? E por um acaso tinha mais indivíduos de um determinado tipo do que do outro e, no azar do destino, estavam ali na hora do enchente e acabaram morrendo. Então, eu tenho novas frequências gênicas na minha população, tá certo? Então, o próprio fato da deriva genética existir aqui, essas mudanças ao acaso, elas também mexem com a estrutura genética. Mas, de qualquer maneira, essa parte da deriva genética, ela precisa estar associada, em geral, a populações pequenas, tá certo? Por quê? Quando você trabalha com a nossa base aqui do teorema de Hardy-Weinberg, eu tô assumindo que todos os indivíduos se reproduzem e todos os indivíduos deixam o mesmo número de descendentes pra próxima geração, tá certo? Mas, quando você vai olhar, efetivamente, não é isso que acontece, né? Vocês podem pegar pelos próprios amigos de vocês ou os amigos dos pais de vocês. Por exemplo, você tem. Tenho certeza que você tem alguém aí que tem uns três, quatro filhos, um outro que tem uns dois, tem um, uma galera que não tem nenhum, tá certo? Então, veja, esse tipo de premissa que a gente assume de que todo mundo deixa o mesmo número de descendentes, essa é a mais falsa de todas. Porque o que tá acontecendo é que, dependendo de como for, você deixa mais ou deixa menos. Numa população muito grande, em que todos os meus alelos estão mais ou menos distribuídos de forma uniforme na minha população, isso tende a se diluir. Mas, em uma população menor, pode ser que, simplesmente, ao acaso, o fato de alguns indivíduos se reproduzirem mais do que outros e deixarem mais descendentes do que outros, isso causa alterações nas frequências gêneras que sejam tão grandes a ponto de levar alguns alelos a chegarem a 100% de frequência e outros a simplesmente desaparecer. Vamos ver como é que isso fica representado aqui na teoria. Veja aqui, ó, esse exemplo é do livro Genética da Conservação. Então, o que eles estão fazendo aqui, ó? Eu tinha aqui a minha população inicial de mico-leão-dourado, tá certo? E aí, eu tinha lá essas frequências, ó, P de A1, Q de A2, R de A3. E aí, as minhas frequências aqui, elas eram essas aqui. Se eu fosse trabalhar numa população que é infinitamente grande, eu poderia aplicar o Hardweinberg e assumir que essas frequências gênicas não vão mudar daqui pra frente. Mas veja, o que que tá acontecendo aqui? A minha população de mico-leão-dourado, agora já é um pouco menos, né? Mas, antigamente, principalmente, quando a gente teve lá Rio 92, né? O mico-leão-dourado, ele era a cara da preservação nacional, né? E o que acontecia aqui é o seguinte, esses indivíduos, eles viviam numa população pequena. E cada casal deixa um número de descendentes. Pronto. É isso que temos, né? Então, veja, no nosso exemplo aqui, ó, este casal, que é A1, A2, os dois são A1, A2, tá certo? Deixaram três descendentes. E nas combinações ao acaso aqui, um indivíduo A1, A1, A2 e outro A1, A2, tá certo? Eles não têm um número infinito de filhotes. Eles simplesmente têm aí um número finito com as porcentagens aproximadas do que temos aí de alemão. Agora, veja esse outro casal aqui. A3, A1, A2, A1. Eles deixaram só um filhote. Então, veja, nesse novo indivíduo aqui, eu posso ter, por exemplo, um indivíduo A1, A1. Cadê o meu alelo A3 nessa nova população? Você percebe que ele se perdeu? Mas ele não se perdeu porque tem uma força contrária que está selecionando o alelo A3. Ele não se perdeu porque tem alguém que vai ali e ele tem uma desvantagem. Simplesmente, a única fêmea ou o único macho que tinha o alelo A3 deixou um número menor de descendentes e, por um acaso, este alelo não foi passado para a próxima geração. Percebeu? Não tem um efeito que é direcional. É aquilo, né? Hoje, você não foi para frente, tá? Então, é... Mas ao calcular a frequência gênica na próxima geração, você já vai ter mudanças muito grandes, olha. O P, que era 0,5, saiu para 0,75. O Q, que era 0,37, caiu para 0,25. E o R despencou para 0, tá bom? Então, isso está diretamente relacionado com o tamanho populacional. Se a gente pegar, então, aqui e fazer... Vamos fazer um exemplo aqui, ó. Então, pega uma população de aproximadamente 10 mil indivíduos, tá bom? E a frequência dos meus genes vai ser... Eu vou chamar só de indivíduos do tipo A e indivíduos do tipo B. Vamos fazer o seguinte. De modo que eu tenha 9 mil indivíduos do tipo A e mil indivíduos do tipo B, tá bom? Então, se eu for trabalhar isso nas minhas frequências gênicas, o que vai acontecer? Eu vou ter 90% do tipo A e 10% do tipo B. Se por um acaso, 10 indivíduos do tipo B morrerem... Morrerem porque a fêmea saiu para caçar e alguém invadiu o ninho e comeu os filhotes dela. Sei lá, qualquer coisa. Pense na tragédia que você quiser aí, tá certo? Mas se por um acaso, nessa minha população, com essas frequências gênicas, esses 10 indivíduos morrerem e não passarem os seus genes para a próxima geração, como é que vão ficar as frequências gênicas da minha nova população? Veja. Agora a minha população não tem 10 mil, tem 9.990 indivíduos. E se eu for fazer as proporções, eu vou ter que essa indivíduos A agora tem 90,09% e os indivíduos do tipo B são 9,91%. Tá certo? Tem uma flutuação na minha frequência gênica? Claro que tem. Ela é grande o suficiente para que isso cause muitas mudanças na minha próxima geração? Acho que não. Vamos fazer uma comparação? Pega uma população agora de 100 indivíduos. Que, na verdade, na natureza, populações pequenas são a regra, tá bom? Populações muito grandes, elas são exceção do que a gente encontra normalmente na natureza. Então vamos lá. Eu vou trabalhar com as mesmas proporções genotípicas de indivíduos do meu exemplo anterior. Então, 90% dos indivíduos são do tipo A, 10% dos indivíduos são do tipo B. Ou seja, isso vai me gerar 90 indivíduos A, 10 indivíduos B. Tá certo? Se ao acaso morrerem de novo os meus 10 indivíduos B, agora eu tenho 100% de indivíduos do tipo A. Se morresse 5%, se morresse 5 indivíduos, metade da minha população dos indivíduos do tipo B tinha ido embora. Tá certo? Então, o que vai acontecer é que em populações muito grandes, essa perda aleatória de indivíduos, ela não causa grandes flutuações na minha frequência gênica. Mas em populações muito pequenas, ela pode causar variações tão grandes que vão levar os meus indivíduos a perderem determinado alelo simplesmente pelo acaso. Tá bom? Então eu vou fazer um exemplinho de simulação aqui. Essa simulação funciona mais ou menos assim. Bom, eu estou pegando um alelo que tem frequência inicial de meio. Tá certo? São 10 mil indivíduos por geração e eu vou ter 100 populações. Tá? O que eu vou fazer é o seguinte. Ao acaso, ao acaso, eu vou selecionar metade dos indivíduos para se acasalarem e gerarem a próxima geração em equilíbrio de hard finder. Tá certo? A única coisa que eu vou fazer é isso. Então, em vez de eu pegar todo mundo se acasalando, vou pegar metade deles, eles acasalam e aí eu vou plotar a nova frequência gênica. Tá certo? Bom, o que vai acontecer aqui? Quando eu pegar esses 10 mil indivíduos e eu for pegar metade deles para a próxima geração, ao acaso, pode ser que eu pegue exatamente 2.500 que tem o alelo A, 2.500 que tem o alelo B, ou eu posso pegar 2.500, 50, 2.400, 50, 2.600, 2.400, tá certo? Esses números, por serem aleatórios, eles podem variar. O que vai acontecer? Se eu fizer essa mesma conta ao longo de 50 gerações, repare que a minha frequência, todo mundo partiu do meio e depois de 50 gerações, a que foi mais alto veio mais ou menos perto de 0,6 e a que foi mais baixa veio perto de 0,4, tá certo? Ou seja, as flutuações acontecem? Acontecem. Mas elas influenciaram grandemente na minha frequência, depois de 50 gerações. Uma faixa aí de mais ou menos 10, pode-se dizer que isso é muito? Não sei. Vamos fazer uma comparação? Vamos rodar essa mesma simulação, só que agora com um outro parâmetro. Em vez de eu usar 10 mil indivíduos por geração, eu vou usar mil indivíduos por geração, tá certo? E agora, repara o seguinte. Lembra aquela linha que a gente viu aqui de uma coisa relativamente constante? Numa população 10 vezes menor, repara como o simples acaso de eu pensar indivíduos da população e usá-los para fazer a próxima geração, já tem uma variedade muito maior. Ao ponto de que, das minhas 100 populações, nesta uma simulação que a gente rodou, eu tenho uma população que a minha frequência gênica saiu de meio para 1. Ou seja, o alelo, o outro alelo, ele foi perdido, ele simplesmente deixou de existir na população por conta de acasalamentos, a seleção ao acaso. Esse deixou um pouquinho mais descendente do que aquele, porque foi escolhido ali ou aqui, tá bem? E nesse caso, nesta simulação específica, porque isso aqui é o acaso, se eu rodar de novo pode dar outra coisa, nenhum alelo foi perdido, tá certo? Ninguém saiu de meio e foi para 0, embora muitos deles estejam aqui próximos do 0,1, tá certo? Vamos rodar mais uma vez essa simulação, só que agora em vez de fazer mil indivíduos por geração, eu vou usar 100 indivíduos por geração. Então veja, desculpa, 25 indivíduos por geração. O que vai acontecer aqui? Repara que, ó, quando eu tiver as minhas 50 gerações finalizadas aqui, eu tenho que em 18 delas, o meu alelo saiu da frequência meio e foi para a frequência 1. Ou seja, a gente chama isso de fixação do alelo. E em 19 dessas populações, ele saiu da frequência meio e ele foi para a frequência 0, tá bom? Ou seja, ele foi perdido. Foi perdido ao acaso, tá? Então, o que a gente tira daqui é o seguinte, a deriva genética, ela é um fator extremamente importante, tá? Primeiro, porque mesmo em populações muito grandes, os indivíduos não tendem a se acasalar de forma aleatória. Ele se forma subpopulações dentro de uma população, onde os acasalamentos preferencialmente acontecem, tá certo? Pode ter uma migração para lá e para cá, mas você tende, os indivíduos tendem a acasalar perto daquele subgrupo que eles estão observando. Vou dar um exemplo teórico, tá certo? Mas que serviria para a gente pensar. Imagina a cidade de São Paulo, tá certo? Você tem a mesma chance, imagina na sua cabeça, você tem mais chance de algum dia ter algum relacionamento que deixe descendentes para as gerações futuras. Com alguém que é do seu círculo de amizade ou com alguém que você nunca viu na sua vida e vai encontrar algum dia numa balada. Percebeu? Então, mesmo dentro de uma população que, teoricamente, não tem barreiras para a gente, né? Porque você pode pegar um trem lá na zona norte, vir para a zona sul, pegar um trem na zona sul e para a zona oeste, da zona oeste para a zona oeste, tá certo? E, teoricamente, conhecer alguém e deixar e ter aí filhos e passar para a próxima geração. Mas é muito mais fácil de que isso aconteça na população que você se encontra, porque é ali que você vai desenvolver amizade, intimidade, tralalalala. Uma coisa leva a outra e acaba... Você percebe? Então, assim, essas subpopulações se formam. Embora a população de São Paulo tenha 12 milhões de habitantes, as subpopulações são muito menores. E isso tende a fazer com que esses genes girem dentro dessas subpopulações que são pequenas. E aí você pode, simplesmente, ao acaso, sem ter nenhum fator de seleção, selecionar para fixação ou para desaparecimento de um determinado além. Tá bom? Esse aqui não tem formulação matemática nenhuma, porque é o acaso. Se é o acaso, né? A gente não consegue modelar. Tudo bem? Tudo bem aqui a parte de deriva, pessoal? Podemos tocar? Bom. Ainda tem um outro caso, bastante particular, de deriva genética, que é o que a gente chama de efeito gargalo. Efeito gargalo é o seguinte. Imagine uma população que ela é muito grande. E ela tem uma determinada frequência gênica. Sei lá. 0,8 para um alelo, 0,2 para o outro alelo. E que, ao acaso, então, vamos supor, você tem, vamos pegar um, dois fatores completamente desconexos. Vamos supor que a gente vai fazer o seguinte, ó. Eu tenho alelos para cor de olho, tá certo? Vamos assumir que são só dois para facilitar a nossa vida. Um dando olho escuro, um outro e o recessivo dando olho claro. E eu tenho suscetibilidade a alguma doença. Sendo que não tem nenhuma relação entre cor do olho e suscetibilidade e resistência a essa determinada doença. Tá bom? A doença vem e mata uma galera. Sobra 2% da população. E a frequência que era de 0,8 do gene para olho escuro e 0,2 para gene de olho claro, entre os sobreviventes, agora é 0,5 e 0,5. Tá? Uma vez que essa população diminuiu, ela tende a se expandir novamente. Tá certo? E aí, o que vai acontecer é que você vai, se a expansão seguir aí o equilíbrio de Hardweinberg, você vai ter uma nova população com frequências gênicas completamente diferentes daquela população original que a gente tinha. Tá certo? Isso é o que a gente chama de efeito gargalo. Ou seja, somente uma pequena parte daquela população sobreviveu e, ao acaso, os indivíduos que estavam ali nessa população têm frequências gênicas diferentes e isso acaba te levando ao desenvolvimento de uma nova população onde essas frequências vão ser diferentes daquela sua população original. Tudo bem? Deu para entender aqui o efeito gargalo? Espera aí, então. Vocês sabem que dúvidas vocês podem escrever no chat, né? Agora eu consigo ler. Bom, se a gente seguir aqui, então, o que a gente conclui sobre a nossa deriva genética? Com base, ó, vamos lembrar lá das nossas simulações. Tá certo? Primeiro, que as frequências dos alelos, elas flutuam ao acaso. Né? Então, a gente viu ali que, eventualmente, ou um alelo chega à frequência de 100%, ou ele simplesmente se perde, simplesmente por conta de que o acaso atuou nessa brincadeira, tá? Então, se você tem alelos se fixando e alelos se perdendo, né? E se a gente voltar aqui, ó, o que que acontece, ó? Pega esse exemplo. Dessas 100 populações que nós tínhamos, 18 delas, o alelo azão se fixou. Ou seja, em 18 delas, o alelo azão, agora, a frequência dele é 1 e a do azinho é 0. Em 19 delas, a minha frequência de azão virou 0 e a minha frequência de azinho virou 1. Ou seja, em 37 das minhas 100 populações, eu simplesmente tive uma diminuição da variabilidade genética. Você concorda? Em vez de ter dois alelos nessas 37 populações, agora eu tenho um só. Seja ele azão, seja ele azinho, mas eu tenho só um alelo nessas populações. Ou seja, o próprio fato do acaso levar os genes para a próxima geração, ele causa uma perda de variabilidade genética, que é diminuída, ela é suavizada em populações muito grandes, tá certo? Lembrem-se lá do nosso primeiro gráfico, com 10 mil indivíduos por geração, tá certo? Então, isso leva aí, quanto maior a população, menor o efeito da deriva. Se você voltar lá naquele nosso slide, que a gente estava dizendo as premissas para a nossa teoria de Hardweinberg funcionar, você repara lá que a deriva genética não está lá. Por quê? Não está mencionada explicitamente, porque uma das premissas do Hardweinberg é que a minha população seja infinitamente grande. Ou seja, se ela é infinitamente grande, ela automaticamente descarta os efeitos da deriva genética, porque o acaso não é suficiente para fixar nem fazer nenhum alelo se perder. Tudo bem? Um último fator que eu queria falar para vocês antes da gente entrar na parte da seleção natural, propriamente dita, é a endogamia. Porque é o seguinte, veja, se eu estiver trabalhando com esses quatro primeiros fatores, mutação, migração, seleção natural e deriva genética, eu estou falando para vocês de fatores que estão causando mudanças nas minhas frequências gênicas, A mutação produz novos alelos, a migração introduz frequências novas de alelos mudando a minha frequência gênica, a seleção a gente não viu ainda, mas ela atua dessa forma, a deriva a gente acabou de ver isso. Quando eu estou falando de endogamia, endogamia é um fator um pouquinho diferente. Por quê? O que vai acontecer é que, quando os cruzamentos não são aleatórios, as combinações dos alelos também deixam de ser aleatórias. Tá certo? Então veja, aquela minha brincadeirinha, quando a gente faz as contas do Mendel, 3 para 1, 9, 3, 3, 1, aquilo acontece, porque eu estou assumindo que os acasalamentos são ao acaso, tá certo? Por mais que eu esteja controlando o encontro dos gametas, ele é a mesma coisa. Aqui, na parte de genética de populações, o P quadrado, 2PQ, Q quadrado, ele só funciona se o indivíduo tiver a mesma, o indivíduo azão-azão, tiver a probabilidade de encontrar outro indivíduo azão-azão, azão-azinho, ou azinho-azinho, e essa probabilidade é igual à frequência desses indivíduos na população. Qualquer coisa que não for isso, vai estar induzindo a minha população a ter novas combinações aléricas que não são aleatórias. Como que isso vai funcionar? Veja, quando começa a acontecer acasalamentos preferenciais, no sentido de você diminuir cada vez mais a faixa de possibilidades desses cruzamentos, a gente vai chamar isso de endogamia. Então, veja, entende-se por população endogame aquela na qual a probabilidade da progene herdar dois alelos idênticos por descendência é maior do que seria esperado pelo acasalamento puramente ao acaso. A esta possibilidade, damos o nome de coeficiente de endogamia, ou F. O que eu quero dizer para vocês por alelos idênticos por descendência? Veja, vamos imaginar que eu pudesse traçar este alelo aqui na genealogia de uma família. O a1, tá certo? Então, eu tenho aqui um homem, a1, a2, casado com uma mulher, a3, a4, tiveram aqui dois filhos, sendo que o homem mandou o a1 para os dois irmãos, para os dois filhos, tá certo? E a mãe mandou o a3 para um, o a4 para o outro. Você concorda comigo que este indivíduo ter um alelo a1 é porque ele recebeu do pai e este aqui também recebeu do mesmo pai, tá certo? Então, efetivamente, neste caso, os dois indivíduos, os dois alelos a1, eles são idênticos por descendência, ou seja, eles são descendentes do mesmo pai e por isso receberam o mesmo alelo, tá certo? Então, qual é a probabilidade de que, na próxima geração, se eu tiver um cruzamento entre dois irmãos, qual é a probabilidade desse alelo a1, que é idêntico por descendência, se encontrar no meu próximo indivíduo? Então, eu vou ter uma possibilidade do cara ser a1 a1, a1 a4, a1 a3 e a3 a4, tá certo? Então, é 1 em 4 possibilidades, ou seja, neste caso, quando eu estou falando de cruzamento entre irmãos, eu estou falando de uma possibilidade desses alelos se encontrarem de 25%, tá bom? Agora, se a minha frequência do alelo a1 na população, ela é de 0,1 vezes 0,1, ou 0,01, 1%, contra 25%, tá certo? Ou seja, neste caso aqui, a chance desses alelos se encontrarem, ela é muito maior do que desses alelos se encontrarem ao acaso na população. Então, isso leva a um coeficiente de endogamia de 1,4, ou 25%. Deu para compreender? Como é que funciona aqui o coeficiente de endogamia? Sim ou não? Silêncio no chat, vou assumir que sim, hein? Então, como é que vai funcionar isso aqui, pessoal? Veja, quando a gente está falando de endogamia, a forma mais extrema que a gente vai encontrar de endogamia é a autofecundação de plantas, tá bom? Porque, quando a gente está trabalhando aqui, é a maior possibilidade que você tem de herdar os genes, tá? Que é de meio nessa autofecundação. Vamos dar um exemplo? Repara aqui o seguinte, vamos pegar a seguinte situação. Eu tenho um indivíduo, meu indivíduo zero aqui, a minha geração zero, ele tem dois alelos, ele é heterozigoto para A1, A2, tá bom? E eu vou fazer o quê? Eu vou pegar esses indivíduos e vou autofecundá-los, tá certo? Então, metade. É, é mais ou menos, é mais ou menos. A endogamia é o processo, a endocruzamento é... A endogamia é o geral, a endocruzamento é quando você cruza um indivíduo com o outro. Aqui, a endogamia, a gente está dando o nome de tudo, entendeu? Mas, olha aqui o nosso exemplo. Se eu tiver esses indivíduos A1, A2, cruzando e se autofecundando, você concorda comigo que metade das vezes eu vou ter o macho produzindo gametas A1, metade produzindo gametas A2. E a fêmea, e a autofecundação aqui, né, seria também metade A1, metade A2. Esses acasalamentos, eles vão gerar o quê? Que a geração 2 vai ter, então, um quarto dos meus indivíduos vão ser o encontro do A1 do macho com o A1 do pólen com o A1 do óvulo. Um quarto do A2 do óvulo com o A2 do pólen. E dois quartos vão gerar aqui metade, tá certo? Se, de novo, eu pegar agora os três grupos, este grupo, este grupo e este grupo, e fazer o endocruzamento dentro do próprio grupo, tá certo? Então, veja. Esse aqui, esse só vai acasalar com esse aqui, então, só vou ter indivíduos A1, A1 sendo gerados. Você concorda comigo nisso? Nesse aqui, eu só vou ter indivíduos A2, A2 sendo gerados. E neste aqui, um quarto dos indivíduos vão ser A1, A1, um quarto vai ser A1, A2, e dois quartos vai ser A1, desculpa. 25% deste total vai ser A1, A1, 25% A2, A2, e 50% A1, A2, tá certo? Então, se eu mantiver as mesmas proporções, o que eu vou ter? 25 mais um quarto de meio, que é 12,5. 25 mais 12,5 é 37%, 37,5% para os dois lados. Conforme isso vai passando, a tendência é o quê? Que eu tenha mais indivíduos, em maior proporção de indivíduos homozigotos e uma menor proporção de indivíduos heterozigotos, tá certo? Deu para compreender aqui? Então, veja. O mais interessante... Já chegou lá, já te explico, Samanta. O mais interessante... Proporções gênicas, das frequências gênicas na minha população, ela nunca saiu de metade 0,5 para A1, 0,5 para A2, tá certo? Em todos os casos aqui nas minhas populações, eu tenho essa mudança. Veja, então, o coeficiente de endogamia, ele afeta somente as suas frequências genotípicas, mas ele não afeta as suas frequências gênicas, tá bom? Samanta, eu estou partindo de uma população em que eu vou autofecundar os indivíduos somente A1, A2, tá bom? Então, eu só tenho esses caras aqui na minha geração 0. Esses não existem ainda, esses não existem ainda, tá certo? Então, partindo daqui, eu vou fazer os cruzamentos para ver o que vai nascer, tá certo? Deu para compreender? Então, se eu partir disso aqui e fizer um desenho, o que vai acontecer? Veja, na minha geração 1, eu tenho lá 1 quarto, 1 quarto, 2 quartos, tá certo? A hora que eu cruzar, o que eu vou pegar? Essa total aqui, eu vou particionar, veja. 100% dos meus indivíduos A1, A1, que cruzarem com indivíduos A1, A1, eles só vão gerar indivíduos A1, a 1, tá certo? A mesma coisa aqui. Se esses caras são A2, A2, e cruzar com outro cara que é A2, A2, ele só vai gerar A2, A2. E esse aqui vai gerar quem? 1 para 2 para 1, 1 quarto de A1, A1, 2 quartos de A1, A2, 1 quarto de A2, A2. E aí, esses 25% dessa população se juntam na próxima geração, tá certo? Então, a tendência é que o número de heterozigotos vá caindo e o número de homozigotos vá subindo, porque você tem, então, uma tendência a aumentar a homozigosidade dos indivíduos, tá certo? Prô? Oi? É, nas gerações 2, 3 e 4, você tá assumindo que A1, A1, nunca vai cruzar com A1, A2? É autofecundação. É só autofecundação, entendi. É só auto... Todo mundo aqui, ó, dentro do grupo do A1, A1 só tem autofecundação, dentro do A2, A2 só tem autofecundação, e do A1, A2 também só tem autofecundação, tá certo? Tá bom, Prô, agora entendi, obrigada. Imagina, é isso, então veja, não tem a possibilidade de ele ter nenhuma outra recombinação. Gente, eu fui explicar com a dedo na tela do laptop aqui pra vocês. Que burro. Deixa eu andar com o mouse. Ó, aqui, o que temos aqui é o seguinte, não tem a possibilidade de eu ter outra recombinação, porque é autofecundação, tá certo? Então, veja, A1, A1 só vai dar coisas A1. Então, você percebe que, apesar da frequência gênica estar sendo mantida meio e meio, a frequência genotípica está sendo alterada. E o que que isso pode acarretar pra uma população? Veja, quando você vai... Aqui, nesse gráfico, o que a gente tem aqui é o seguinte, ó. É o quanto você vai tendo de indivíduos, de número de heterozigotos sendo diminuídos, ou seja, o número de heterozigotos diminuindo de acordo com as gerações, de acordo com o tamanho das populações, tá certo? Veja, então, uma população pequena, ó, em 200 gerações, você vai ter zero de indivíduos heterozigotos acontecendo na sua população, se a gente tiver aí a autofecundação, tá certo? E aqui é se você estiver trabalhando com primos de primeiro grau, segundo grau e terceiro grau, a casa aluno, tá certo? Mas o mais importante é que isso aqui, ele pode ser medido, tá certo? Que é justamente o nosso coeficiente de endogamia. Como que eu vou calcular esse coeficiente de endogamia? O meu coeficiente de endogamia, ele é igual a essa proporção, essa probabilidade desses indivíduos não se acasalarem ao acaso. Quando eles estão totalmente ao acaso, o meu f é zero, tá certo? Quando ele é 1, é a população que está completamente em endogamia, que é o caso da nossa autofecundação, tá? Como é que isso vai funcionar? Aquela conta lá, vocês não precisam ficar se preocupando com isso, mas eu quero trabalhar, o grande ponto que eu quero trabalhar aqui é o que isso vai acarretar para a nossa população. Então veja, em geral, em geral, a grande maioria das espécies, ela tende a ser exogânica, tá? Ou seja, os indivíduos tendem a acasalar com indivíduos não aparentados, tá? Em populações que têm esse tipo de comportamento, pode acontecer um fenómeno chamado de depressão endogâmia, que é o quê? O fato de você ter uma diminuição dos heterozigotos, levando a um aumento dos indivíduos homozigotos, para todos os losses nessa fase, tá certo? Ele tende a fazer aparecer nessas populações características deletérias, ou características que estão ali, dormentes, naqueles indivíduos heterozigotos que carregam mutações deletérias, tá certo? Então como é que isso vai funcionar? Pensa o seguinte, ó. Qual é a... Se a gente trabalhar que a frequência para o gene do albinismo é 1 em cada... É uma frequência de 0,1%, a gente fez essa conta no último slide da aula passada, tá certo? Se a gente estiver trabalhando que essa frequência de 0,1% e que 2% dos indivíduos da minha população são heterozigotos, tá certo? O que vai acontecer é o seguinte, eu tendo a... que os heterozigotos vão diminuindo e os homozigotos vão aparecendo, tá certo? O que que isso vai acarretar? Que a doença ou a condição bioquímica que estava mascarada na minha população, ela vai começar a se manifestar. Então, aqui nós estamos falando de um gene. Na nossa população, nós devemos ter aí milhares de condições deletérias que estão aí... que quase não se manifestam, tá certo? Por conta, justamente, de estar ali numa frequência de heterozigotos muito baixa e toda vez que um heterozigoto encontrar outro, ainda é um quarto da prole dele, só que vai manifestar tal característica. Então, você vai ter sempre essas características em frequências muito baixas. Se você começar a aumentar o número de homozigotos, essas características deletérias começam a se manifestar. E isso pode levar a população a ter um declínio populacional até correndo risco de extinção, tá certo? Você consegue aí fazer vários cálculos de como é que faz... como é que se calcula a depressão endogâmica, mas isso vai ficar lá para o nosso... para a nossa disciplina de genética da conservação, que eu vou criar para o ano que vem, tá bom? Tudo bem aqui com a endogamia, pessoal? Ó, esse aqui é um exemplo de como que o fato dessas populações estarem sendo endocrusadas pode afetar o valor adaptativo, o fitness dessas populações, tá certo? Esse é um trabalho que o cara fez o seguinte, esse pessoal aqui, ó, o Biosma e colaboradores em 2001, eu vou colocar esse paper lá no Moodle para vocês, caso vocês tenham curiosidade, ele fez o seguinte, se você pegar aqui, ó, ele deixou algumas... isso aqui é com Drosophila melanogaster, tá? Ô, meu Deus do céu! É com Drosophila melanogaster, e o que que ele fez nesse caso desse experimento aqui? Do lado de cá... Ô, cadê o meu mouse? O mouse aparece para vocês, mas ele não aparece para mim. Ó, aqui, nessa coluna aqui, desse lado de cá, do lado esquerdo, ele fez um tipo de cruzamento, que era o seguinte, ele pegava um casal de moscas e botava em um frasquinho, um macho com uma fêmea virgem, e aí, acasalava, ela botava os ovos. O primeiro casal que nascesse, antes da fêmea acasalar, ele pegava um casal de irmãos e colocava no outro frasquinho, e assim ele foi fazendo esses cruzamentos entre irmãos, ou seja, sempre com o fator de endocruzamento, o coeficiente de endogamia de um quarto, tá certo? E ele foi desenvolvendo linhagens endocruzadas, que tinham 0,25, 0,75, 0,5, 0,67, 0,78, tá certo? E aí, o que que ele fez? Por oito gerações, ele deixou essas populações, irem se desenvolvendo nos frasquinhos com meio de cultura, e ele media a porcentagem da população que morria, tá certo? Então, aqui do lado esquerdo, ele fez, pegando os casaisinhos e cruzando, e aqui do lado direito, ele pegava 10 indivíduos de cada um dos cruzamentos e botava ali. Então, um era completo, irmãos completos, tá certo? E aqui ele colocava, ele já partiu com 10 mosquinhas, 10 machos, 10 fêmeas, depois da próxima, pegou 10 machos, 10 fêmeas, e assim por diante, até ele ter esses graus de endocruzamento aqui. E repare, o controle é esse que tem a bolinha, risco bolinha, risco bolinha, tá certo? Então, aqui ele simplesmente deixou todas as populações viverem por oito gerações, então, o máximo que você tinha aí, era de 20 a 30, 45% dos indivíduos morrendo, já com, principalmente aqui nos fatores de endogamia mais alto, tá certo? Ou seja, sem você fazer nada, as populações iam morrendo aos pouquinhos, tá? tanto no irmão completo, quanto nas pequenas porcentagens de população aqui. E aqui, ele adicionava, nos dois gráficos de baixo, ele adicionava um estressor. Aqui, ele criava essas moscas em temperaturas mais altas, e aqui, ele adicionava de 10 a 15% de etanol no meio de cultura. Então, repara, a população selvagem que tinha mais indivíduos híbridos que tinham heterozigotos para vários losses, elas tendem a sobreviver melhor, meu mal, meu Deus, aqui, elas tendem a sobreviver melhor, tá certo? Do que as populações endocruzadas. Tirando esse aqui que você tem as duas, o 010 e o 020 de fato aqui, então, uma sobrevivência similar, elas sempre tendem a sobreviver mais do que as populações endocruzadas, tá certo? Ou seja, o fato de você estar juntando os indivíduos e tornando eles mais puros, mais homogêneos, acaba por causar aí uma depressão e esses indivíduos, eles têm uma adaptabilidade ao ambiente menor do que os indivíduos muito misturados, tá certo? Esse tipo de pensamento, não vou abordar isso hoje aqui, a gente pode conversar sobre isso algum dia, mas é esse tipo de pensamento de endogamia, ele leva a alguns conceitos que são bastante perigosos, como, por exemplo, o conceito de eugenia, tá certo? Lembre-se lá, o exemplo mais comum, mais claro que a gente tem de eugenia é a ideia lá dos nazistas na Segunda Guerra Mundial, com a história da supremacia ariana e não sei o quê, em que as outras raças eram inferiores, tá certo? e aí o que acontece é que se eles começassem efetivamente a conseguir fazer cruzamentos endogâmicos ali, deixando a raça deles mais pura, em algum ponto o que aconteceria é que isso faria com que o número de indivíduos com problemas dessa carga genética que todos nós carreguemos, ela começaria a aumentar muito e você teria naturalmente uma depressão dessa população, ainda mais eles que pegavam que todo mundo que nascia defeituoso precisava ser eliminado porque era um fardo para o Estado, né? se tivessem estudado um pouquinho de genética iam saber melhor como é que isso funciona, tá? Se vocês quiserem dicas de uma série boa para vocês assistirem aí durante as férias, já levando sob consideração esse ponto de vista que a gente está falando aqui, assistam O Homem do Castelo Alto, The Man in the High Castle tem na Amazon Prime ou no The Pirate Bay também, tá tudo certo, é uma série em que teoricamente o que acontece, eu tô na primeira temporada ainda, tem quatro, mas o que acontece é o seguinte, naquele universo alternativo, os nazistas e os japoneses venceram a Segunda Guerra e agora eles dominam o mundo dividido, então em vez da pós-segunda guerra ser dividido em metade para a Guerra Fria, metade Estados Unidos em uma parte para a União Soviética, aqui a gente tem metade para os nazistas, metade para os japoneses, assistam que é uma série muito legal, e aí vocês vão cair em alguns dilemas lá que o cara tem justamente por conta da eugenia, não vou dar spoiler não que eu sou mestre em dar spoiler e estragar a coisa, bom, vamos lá, então, tudo certo aqui com a endogamia pessoal, deu para entender? Agora, por fim, eu queria trabalhar um último conceito, que é um conceito muito comum que a gente tem, é uma coisa que todo mundo no mundo acha que entende, evolução é uma coisa que todo mundo acha que entende, mesmo quem nunca estudou lhufas de biologia acha que entende, acha que seleção natural, então, é tipo, comprar meio quilo de carne ali para a galera entender, né? Então, vamos lá, ó, como é que vai funcionar isso aqui? A primeira coisa é que assim, diferente do fato quando a gente estava trabalhando com deriva genética em que alguns genóticos ou alguns genes simplesmente se perpetuavam ao caso, quando a gente está trabalhando com seleção natural, é um fato comum que certos genóticos vão estar mais representados na próxima geração do que outros, ou seja, eles deixam mais descendentes, seja porque eles têm mais filhos, seja porque os filhos desse tipo de genótico sobrevivem melhor, tá certo? Essa diferença na sobrevivência dos indivíduos ou na reprodução desses indivíduos é o que a gente chama, então, de diferença no fitness, diferença na adaptabilidade desses organismos para aquele ambiente naquele específico momento, tá certo? Eventualmente, o fato de você ter um maior número de indivíduos sobrevivendo de forma diferencial do que outros pode levar à adaptação daquela população a um determinado fator geralmente ambiental, tá certo? Vou dar para vocês um exemplo mais claro que a gente pode ter. Quem de vocês usa sabão bactericida? Aquele Protex, aquele outro vermelhinho, esqueci o nome. Sabe do que eu estou falando, tá certo? O que acontece? Veja, toda vez que você passa esse tipo de sabonete e você passa esse tipo de antibiótico em qualquer lugar, você pode estar selecionando linhagens resistentes, tá certo? Vou dar um exemplo para vocês. Temos aqui, então, uma colônia de bactérias que está vivendo no meu sovaco. Não vou botar ninguém no jogo não, no meu, tá certo? Vou lá tomar banho, bonitinho, pego o meu Protex e lavo. Lavo o meu sovaquinho, tarararara. Protex não mata tudo, tá certo? Bata 99,9% das bactérias, então, o que vai acontecer aqui é que matei quase todo mundo. sobrou uma bactériazinha ali, ela estava enterrada num buraquinho lá, onde eu não esfreguei, onde minha mão não chegou, onde a bucha não chegou, sei lá, aí sobreviveu essa camaradinha nossa aí. O que ela vai fazer? Ela vai recolonizar o ambiente, tá certo? Vai começar a se multiplicar de novo e vai recolonizar o ambiente. Amanhã, preciso lavar meu sovaco de novo, senão ele vai ficar pedido de novo, tá certo? Só que, ao se recolonizar esse ambiente, o que aconteceu é que uma dessas bactérias sofreu uma mutação e agora, por conta dessa mutação, ela se tornou resistente àquele meu sabonete, tá certo? Então, o que vai acontecer é que em uma segunda geração em que eu for fazer essa lavagem de sovaco, lavo, algumas das sobreviventes ainda não tem a resistência, tá certo? Mas aquela que é resistente, esta certamente sobreviverá. E aí, com base nessa nova amostragem, eu vou ter agora uma recolonização do meu sovaco, que é como? Assim. Suponha agora que, de novo, eu lave aqui. Repare, então, de zero, uma surgiu, na terceira geração, ela já era quase um quarto da minha população. Se eu lavar de novo, mais delas vão ser originárias da próxima geração. E isso leva, então, ao desenvolvimento de uma linhagem que é geneticamente, ela sobrevive mais do que as outras para aquele ambiente, naquele momento. Qual é o ambiente? O sovaco do Tiago. Qual é o momento? O momento em que ele escolheu começar a usar sabonete bactericida para tomar banho. Percebe? Se tivesse num outro ambiente, ela tivesse, por exemplo, em qualquer outra... Ela pode continuar morando no meu sovaco, mas eu nunca tivesse tido a ideia de tomar banho usando sabonete bactericida, a bactéria resistente poderia surgir? Poderia, mas ela aumentaria de frequência tão rapidamente não. Está certo? Porque não teria ação de seleção. A ação de seleção é justamente usar o sabonete bactericida. Eu concordo com você, Michelle Febo, aquele da embalagem amarelinha que cheira rosas é o melhor de todos. Parabéns. Concordo perfeitamente. Está certo? Então, veja, só o fato do ambiente mudar e eu ter aquela variabilidade genética, ele levou a mudanças muito rápidas na minha frequência gênica. Está certo? E é isso que a gente acontece quando a gente está trabalhando com seleção natural. agora, quando a gente está trabalhando com o conceito de seleção natural, a gente pode olhar isso em dois níveis. Quando a gente olha no nível macro, no nível do indivíduo, é assim. O indivíduo que tem tal característica em determinado ambiente sobrevive e melhor. Agora, a gente pode olhar isso de uma outra forma que é o indivíduo que tem determinada característica determinada geneticamente vai passar esses genes para frente para a próxima geração e a frequência desses alelos vantajosos tende a aumentar na população geração a geração. Percebe que a gente está mudando um pouquinho o foco porque quando a gente está trabalhando com seleção eu gosto desse texto eu vou ler ele para vocês porque assim isso é uma coisa comum todo mundo vai almoçar com a família de domingo e todo mundo alguém já ouviu algum parente falar assim seleção natural isso aí deixa morrer eu tenho certeza que vocês já ouviram isso então vamos lá esse texto reflete bastante isso aí as pessoas acham que sabem o que é seleção natural a seleção natural embora bastante simples em princípio pode ser diversificada em suas operações embora seja um conceito elementar muitas vezes é mal entendida e grande quantidade de afirmações sem sentido tem sido feitas em seu nome é vista por alguns como uma força obscura ação inexorável de um universo descuidado e insensível e por outros como um agente criativo da natureza instilando progresso dentro da história quantas vezes vocês já ouviram falar que evolução é melhoria tá certo tem sido invocada como uma lei natural com a força moral de preceitos éticos do qual mesmo a sociedade humana não é e não deve ser eximida tem sido argumentado que enquanto a lei do qual enquanto a lei pode algumas vezes ser dura para o indivíduo ela é melhor para a raça porque assegura a sobrevivência do mais adaptado em todos os segmentos essas concepções errôneas tem origem principalmente na maneira metafórica pela qual o conceito tem sido enunciado expressões poéticas entretanto como notou Darwin podem levar-nos a visualizar a seleção natural como um poder ativo ou divindade onisciente onipotente e dependendo do ponto de vista de cada um benéfico moldando as espécies em forma perfeita ou maléfico com dentes ensanguentados e garras afiadas entretanto a seleção natural não possui nenhuma dessas qualidades não é providencial nem moral nem imoral não contém preceitos éticos ela ela não é um agente ativo com propriedades físicas muito menos uma mente nada mais é que uma avaliação estatística não arrepia não estatística nada mais é do que uma avaliação estatística da diferença na sobrevivência ou reprodução entre entidades que divergem em uma ou mais características seleção não é causada pela sobrevivência e reprodução diferenciais ela é sobrevivência e reprodução diferenciais e nada mais tá bom então o que isso quer dizer pode ser pode ser mas se os os idiotas vão dominar o mundo não pela capacidade mas sim pela qualidade eu vou então se vocês quiserem gastar um tempinho de vocês na na quarentena assistam um filme chamado Idiocracy que é o seguinte as pessoas na sociedade do filme as pessoas mais inteligentes vão tendo cada vez menos filhos porque eles optam por fazer coisas mais importantes pra sociedade desenvolver carreira e tudo mais e os menos inteligentes vão tendo muitos e muitos e muitos e muitos filhos e eles vão dominando a sociedade é basicamente isso aí ele tem um camarada que ele cai numa cápsula de criogenia ele dorme acho que é por mil anos e quando ele acorda a sociedade só tem idiota no mundo ele que é uma pessoa mediana pra baixo aqui na nossa sociedade em termos de capacidades cognitivas se torna a pessoa mais inteligente do planeta assistam vale a pena tá bom então vamos lá pensando em seleção natural em termos genéticos genótipos eu nada mais estou falando do que a perpetuação diferencial de genótipos genótipos superiores naquele momento e naquele espaço tá que tem a maior probabilidade de deixar descendentes se o ambiente mudar o que eu quero dizer com isso aqui é que assim o genótipo aquela composição genética do indivíduo ela ela é relativa a superioridade dela tá certo porque ela pode ser superior em um ambiente e ela pode ser neutra em outro ou ela pode ser prejudicial em outro vamos tomar por base aí por exemplo uma convergência adaptativa muito comum que nós temos é que indivíduos que moram em zonas polares espécies que moram em zonas polares tendem a ter a pelagem branca tá certo porque age como uma camuflagem na neve tira a neve o que lá é vantajoso bota num ambiente que não tem neve a pelagem branca se torna um chamariz ela passa a ser prejudicial tá certo tem aí nosso famoso caso das borboletas lá em Manchester tá certo as cinzas e as brancas quando com essa revolução industrial você tem lá todo o processo então exemplos não nos faltam pra gente trabalhar com isso bom precisamos de três condições pra termos essa seleção natural tá primeira delas é que a gente já conversou na aula passada você precisa de ter variação nas populações tá se todo mundo é idêntico você vai selecionar o que não muda nada mudou o ambiente se morre um morre todo mundo se sobrevive um sobrevive todo mundo tá certo então você precisa ter uma certa variabilidade na população e o mais importante essa variabilidade precisa ser herdada ela precisa ser passada pra próxima geração tá a seleção natural nesse caso é quem vai agir como estressor como fator de seleção é o meio ambiente ou seja a população vai ter que o ambiente muda e a população tem que ver ali se todo mundo for suscetível morre todo mundo se por um acaso tiver alguma mutação já existente na população esses são os camaradas que vão sobreviver que vão gerar as próximas gerações tá certo e aí quando a gente vai falar de seleção natural essa variabilidade essa variabilidade dos indivíduos que vão sobreviver ela tá relacionada justamente em sobrevivência ou sucesso reprodutivo dos indivíduos é aquela história ou você tem poucos filhos e eles sobrevivem mais que os filhos dos outros ou você tem muito mais filhos que os outros e todo mundo sobrevive a mesma coisa de qualquer maneira uma das duas gerações uma das duas variações deixa mais descendentes para a próxima geração tá esses fatores esses fatores do meio eles podem ser uma série de coisas tá certo podem ser fatores abióticos podem ser fatores bióticos tá podem estar numa escala micro podem estar numa escala macro a gente tem aí uma série de fatores tá disponibilidade de recursos predadores competidores e por aí vai tudo isso entra como fator de seleção e quando a gente está falando em seleção a gente está trabalhando agora com três tipos diferentes de seleção e isso está relacionado com a adaptabilidade o valor adaptativo de cada um dos genótipos tá a gente vai poder chamar essas seleções de direcional estabilizadora e disruptivo como é que isso vai funcionar veja aqui eu tenho um gráfico onde eu estou medindo o meu valor adaptativo aqui de acordo com o tipo de genótipo tá certo então vamos lá ó se eu tiver uma população e o meu fator que confere maior vantagem aos meus indivíduos se encontra mais ou menos na região mediana dos indivíduos e a minha desvantagem se encontra nos extremos você concorda comigo que é o seguinte ó se eu tiver esta frequência de indivíduos antes da seleção e o grosso da vantagem tá aqui no centro eu tendo a ter um aumento dos indivíduos nessa região e uma diminuição dos indivíduos nos dois extremos tá certo de modo que essa curvinha de sino ela se mantém só que repara que essa curva de baixo aqui ela é mais magrinha que a curva do meio tá certo porque esses extremos eles tendem a ser selecionados pelo ambiente e isso elimina eles da próxima geração tá se nós estivermos tratando aqui de indivíduos heterozigotos por exemplo você vai ter sempre que a maior sobrevivência tá nessa região e que os homozigotos vão morrendo os homozigotos vão desaparecer da população tá certo mas eles vão sempre aparecer sempre vão aparecer porque porque se eu tiver cruzando os heterozigotos metade da minha prole é heterozigota 25% para cada uma das outras duas classes tá certo então sempre que você tem uma seleção atuando mais ou menos na metade no valor médio dos seus indivíduos isso é o que a gente chama de seleção estabilizadora agora lembrem na aula passada retrasada quando a gente estava falando de herdabilidade seleção né de seleção artificial que a gente estava trabalhando um pouquinho com como prever e como prever fenótipos e como fazer programas de melhoramento lembra no nosso caso lá era o frango maior a vaca que dava mais leite tá o que que eu vou fazer então veja nesse caso isso serve pode acontecer na natureza pode acontecer no de maneira artificial tá certo é o que esses indivíduos de um cantinho da nossa distribuição eles apresentam uma maior adaptabilidade ao ambiente tá certo então o que vai acontecer é que essa curva se eu fizer o cruzamento preferencial esses caras aqui ou deixarem mais descendentes ou sobreviverem mais do que esse resto aqui vocês concordam comigo que a curva tende a ir se deslocando pra um dos lados tá certo então ela é direcional isso acontece em muitos bichos tem uma tem uma regra na natureza que é bastante repetida em vários taxons distintos que é por exemplo o fato de que indivíduos de espécies semelhantes eles tendem a ser muito maiores em regiões mais frias do que em regiões mais quentes tá isso tá relacionado com perda de calor por área e volume tá então bichos de regiões mais frias tendem a ser maiores do que regiões mais quentes então você tem um fator de seleção atuando para bichos maiores e aí o fator de o indivíduo que sobrevive melhor tá sempre em um dos cantos do nosso gráfico e a média tende a se deslocar tá certo? o terceiro tipo de seleção que nós temos é a chamada seleção disruptiva o que vai acontecer? é quando o indivíduo médio quando o indivíduo médio ele tá ele tem o menor valor adaptativo tá então aqui eles ficam nessa região e os indivíduos dos extremos eles tendem aí a ser mais aptos à sobrevivência naquele momento então se você pegar aqui e estes indivíduos tenderem a você ter uma maior seleção uma maior sobrevivência o que vai acontecer aqui ou você vai ter picos se deslocando pro lado e você vai ter esta situação aqui tá certo? ou então você vai ter um achatamento da curva que na verdade se você continuar com isso o que vai acontecer é que este aqui é um passo saindo daqui este de baixo é um passo intermediário antes de você chegar aqui se isso for acontecendo e estes indivíduos forem tendo um maior valor adaptativo tá certo? tudo bem? vamos lá quase acabando bom essa variação toda que a gente está trabalhando aqui o fato principal da seleção natural para nós aqui atuar no nosso caso aqui é que ela precisa ser genética no sentido de deixar esses genes mais para frente para as próximas gerações tá certo? a ponto de você gerar aí uma adaptação nessas populações ou seja aquela população se torna adaptada ao longo do tempo a viver sob determinado ambiente tá certo? e aí pessoal tem uma coisa importante que eu quero que a gente trabalhe aqui que é o conceito de valor adaptativo valor adaptativo é o seguinte é o fato do indivíduo ter determinado alelo ou ser constituído de determinado genótipo o quanto que isso contribui para ele sobreviver na próxima geração tá certo? e aí isso vai acabar gerando uma taxa aumento de frequência de um alelo em relação a outra ao longo das gerações é como se a gente tivesse genótipos faltou aspas aqui eu vou antes de colocar lá genótipos vencedores e perdedores tá certo? como é que isso vai funcionar aqui? veja ó vamos direto no nosso exemplo aqui suponha uma população em que eu tenho dois alelos tá certo? um representado aqui P e Q e os dois tem frequência de 50% tá bom? o alelo azão ou seja o pezinho ele é dominante sobre o azinho e os indivíduos azinho azinho tem uma adaptabilidade reduzida sendo que 90% 90% dos indivíduos que tem azinho azinho conseguem passar os seus genes para a próxima geração e todo mundo que tem pelo menos um alelo azão passa 100% dos genes para frente tá bom? vamos traduzir isso? ó então esses são os meus genótipos tá bom? se eu quiser trabalhar eles numa frequência inicial então eles tem essas frequências iniciais P2 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 2PQ Q2 tá? e aí se eu tiver com essas frequências de meio meio eu vou ter 25% dos indivíduos sendo azão azão 50% azinho e 25% azinho azinho correto? só que o que que vai acontecer? o meu valor adaptativo ou seja desses camaradas aqui 100% deles deixa descendente desse aqui também só que desses camaradas aqui só 90% deles deixam descendentes para a próxima geração tá certo? então o que que vai acontecer? quando eu for ver a contribuição gamética desses novos indivíduos eu vou ter 100% desses indivíduos é 0,25 50% aqui é 0 passa 0,50 e aqui o 0,25 só vai passar 0,225 é a próxima contribuição genética para a próxima geração tá certo? se eu somar isso daqui e calcular o proporcional eu vou ver que essa contribuição gamética proporcional para a próxima geração vai ser o seguinte eu vou ter então que este grupo está contribuindo com 0,256 este grupo com 0,51 51,3% e este que era 25% da população só contribui com 23,1% da próxima geração tá certo? e se eu pegar esta minha população aqui agora e ver as novas frequências de azão e de azinho eu vou chegar que a minha nova frequência de azinho que era meio agora é 48,7% e a do meu azão agora é 51,3% tá certo? todo mundo de acordo aqui com essa conta? então veja se isso for acontecendo geração após geração a tendência é que ao longo do tempo o meu alelo azinho diminua, diminua, diminua diminua, diminua e o meu alelo azão suba, suba, suba suba eu vou ter uma completa seleção do meu azinho até o momento em que ele desaparece da minha população? não por quê? porque ele sempre vai estar presente mascarado nos indivíduos heterozigotos tá certo? então é isso que acontece com muitos desses genes que nós temos dessas doenças inatas tá certo? penilcetonúria alcapitonúria albinismo e tudo mais isso é o quê? as mutações recessivas elas tendem a ficar num nível muito baixo na sua população tá certo? mas dificilmente elas são eliminadas porque o seu indivíduo heterozigoto ele em geral tem a mesma adaptabilidade do indivíduo homozigoto por isso é tão difícil você eliminar características recessivas da população características dominantes essas que se manifestam em geral a seleção natural já deu conta delas há muito tempo antes mesmo de surgir medicina e tudo mais tá certo? agora então se vocês o que eu quero que vocês fiquem aqui pensando daqui pra frente é como que a gente poderia fazer a aplicação desses conceitos então de seleção pra que a gente possa utilizar em nosso benefício por exemplo fazendo uma seleção artificial de uma característica que é dominante né suponha lá que você tem um repolho de uma cor x que vira moda e todo mundo quer e ele tem só um alelo ele é causado por um alelo dominante como é que você vai fazer? que indivíduos você vai selecionar em quanto tempo você vai atingir 99 99.9% da sua população como tendo aquele alelo como dominante pra você poder fazer os seus testes tá bom? dúvidas aqui finito quem tem dúvidas? nada de dúvidas? então ó queridos eu vou botar ainda hoje a atividade 6 no Moodle tá? a média da disciplina deixa eu parar de gravar aqui senão depois fica um pedaço lá a média da disciplina vai ser feita o seguinte são 3 atividades do Luiz e 3 atividades